Olá, meus amores, hoje eu quero mostrar para vocês a linda florzinha da Trandescantia, Trandescantia Silamontana, olha que coisa mais linda essas florzinhas, ela tem um tom aveludado, não está aparecendo muito no vídeo porque ela pegou chuva, bastante chuva, que coisa linda, e aqui gostaria de mostrar também as minhas 11 horas, olha que coisa mais linda, gente essa é a cor laranjada, não dá para ver bem no vídeo, eu acho, essa é a amarela, cheia de botõezinhos, e aqui tem essa linda, ela é dupla, rosa pink, aqui tem uma branca, olha gente que lindinha, aqui tem uma outra rosa pink, essa aqui não é dobrada, mas é linda também, linda, lindas, eu sou apaixonada nas 11 horas, se eu pudesse eu teria uma de cada cor, se eu conseguisse, né, então é isso, lindas, a outra porta bateu ali, aqui também tem uma bacia de rosinha do sol, como já diz o nome, elas amam o sol, olha ele brotinho, gente, que coisa mais linda, Gente, quero mostrar minhas suculentas, Faz tempo que eu não mostro elas, vou dar uma passadinha aqui, para vocês verem como é que estão, aqui tem uma calanque, ali uma lula, uma barão bold, A maioria delas eu esqueço o nome, aqui tem uma, um kiwi, não é kiwi, é um, é um iônio, aqui o meu cedum voodoo, tá lindo, né gente, olha que amor, Esse é o kiwi, aqui tem uma equeveria decora, uma crássula, olha que linda que está essa equeveria pessoal, Olha a lindeza, Olha a lindeza, Aqui tem outro, Calanchoe, Olha essa aqui, tem os matinhos ali, que tem que ser tirado, estou sem tempo, estou trabalhando bastante, não estou tendo tempo, essa aqui é a equeveria cubanita, bonita, bonita né pessoal, aqui uma, ela é rosa, essa plantinha, eu esqueci aqui, qual a qualidade dela, uma polidones, a minha Laguna Sanches, olha que fofa, uma Douglas Hutch, aqui é um vasinho de carne angéntia, aqui tem as minhas banheirinhas, estão cheias de mato, tem que tirar, tem que achar um tempinho para tirar pessoal, está curta a coisa por aqui, está meio corrido, olha que linda, essa eu não sei qual que é de certeza, mas eu acredito que seja a equeveria rolosa, uma Morning Light pequena, tem uma grandona em outro vaso, essa também é a Kali, ela está assim, porque ela está no tempo, ela pega sol, chuva, geada até, aqui tem outra eônio, está numa, numa xícara, aqui, tem a, lipstick, magavoides, lipstick, olha que linda, a minha gila, tem outra, tem outra, se eu for dizer o nome pessoal, para vocês o vídeo vai ficar um laço, então, não vou dizer o nome de todas aqui, certo? Pessoal, aqui tem um vaso de suculenta, não sei se é possível ver, mas está no meio do mato, a pobrezinha, elas pegam sol, bastante, olha esse cacto, a minha eucórbia, mostrar meio de longe, para vocês verem melhor, aqui os meus cacto, cenécio azul, à direita, meu cacto parafuso, meu leucotricha, esse branco aqui grande, meu peludinho, aqui, tenho dois, esse cacto grande aqui, a minha, Victoria Reginae, ali tem uma mudinha, não sei se conseguem ver, esse é o meu, esse é rubro, aquele que eu mostrei anteriormente não é, olha esse que lindo, tem mudinha, tem que ser tirado, os bracinhos dele, tem que achar um tempo para isso, esse é o meu cacto, rabo de sereia, aqui tem um cacto azul, muito lindo, aqui tem uma palma, esse aqui está indo embora, pessoal, ele ficou feio, é um castelinho, castelo de fadas, esse aqui é o chique-chique, aqui uma aloe ferox, linda, aqui é um cacto manda carulha, era brasileirinho, com o tempo ele mudou a cor dele, daí não, não está mais, esse é o, é o rabo de cão, que tem rabo de macaco, poltrona de sogra, tem este aqui, tem esses dois aqui, que eu comprei recentemente, olha esse que lindo, olha que lindo este cacto pessoas, aqui é, tem mais uns cacto, vou mostrar assim para vocês, pessoal, para não ficar muito grande, aqui tem um castelinho de fadas, ele é pequeno, aqui tem um cacto cristata, esse aqui não é o láctea, está muito lindo, aqui, eu tenho meu, cacto samambaia, que consegui, graças a Deus, eu procurava ele há muito tempo, consegui uma floricultura aqui da minha cidade, lindo, lindo, realizando sonhos, né pessoal, aqui tem outros cactos, vou mostrando para vocês aqui, olha que fofura, olha isso pessoal, essa aqui é mudinha, essa é uma estapélia, acredito que seja, tem outros cactos, todos lindos, peludinho, olha este, aqui, esse é o cacto cobra, ou vebrina, como queiram, esse é o, amendoim, olha isso gente, olha essa mini aqui, a coisa mais lindinha, está em dormência, acredito que logo ela esteja, né, esse aqui tem um bananinha, senécio, aqui tem os cactos, esse aqui é um cacto azul, aquele, peludinho, olha que lindo, ele é bem peludinho, olha, muito lindo esse cacto, aqui, tem um outro, ele é, ele é, ele está com uma, uma mudinha junto aqui de, almonviléia, né, rabo, de sereia também, e tem uma mudinha de uma pink butterfly, e aqui, tem esse lindo cacto, olha gente, que coisa mais linda, pessoal, não vou mostrar todas, porque eu tenho muita, muita planta mesmo, se eu for mostrar todas para vocês, o vídeo vai ficar muito, muito grande, certo? Então, eu vou fechar aqui, aqui tem uma florzinha da Pink Butterfly, olha que linda, abrindo flor, vou fechar aqui, então esse vídeo, nessas duas equeverias, aqui, aqui tem um vaso daquela, acho que é uma estapelezinha, aqui tem, aqui tem uma barba de Moisés, olha que lindo, e nessas duas maravilhosas aqui, vou fechar então o vídeo aqui, aqui tem uma mudinha da, da, tá saindo flores aqui, quando tiver flores, eu venho mostrar para vocês, as flores dela, é a Marmorata, então ela tá se despedindo, né, tá saindo flor, no centro, e, ela vai me deixar mudinhas, aqui pessoal, lindinhas mudinhas, né, então, essa aqui é uma equeveria rolosa, e, não sei se ela é a Malna Lua, não é Malna Lua, deve ser a, Monalisa, essa aqui, eu tô confundindo muito com elas, essa aqui, eu comprei para ser, a, a híbrida da Mandala, né gente, mas eu tô bem confusa com essas plantas, se você tiver algum, pitaco aí, pode deixar nos comentários, tá, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, tchau, tchau pessoal, e, tchau,